Foi muito importante essa iniciativa da Secretaria de Educação trazer toda essa situação da população para nós podermos conversar, ter um bate-papo e acalmar um pouco o coração de cada pai, cada mãe e responsável pelas suas crianças e adolescentes que hoje estudam. Como representante aqui do Poder Legislativo faço questão de estar participando, mas principalmente como mãe. E quero deixar um recado muito especial para todos os pais que aqui estão nos assistindo ou que irão nos assistir. Façam o uso de acompanhar de perto os seus filhotes. Porque nesse ponto, Luiz, é que eu quero chegar à intenção de mostrar o quanto é importante. É através daquele carinho especial que o pai e a mãe vão dedicar ao seu filho, que às vezes até está faltando, que a gente vai evitar situações constrangedoras. Então, com o intuito de agradecer as iniciativas também dessa gestão em buscar essa segurança junto com a Polícia Militar, junto com a própria Secretaria de Educação, escolas municipais e estaduais com novas regras, novos posicionamentos para que a gente possa ter mais segurança nas escolas. Mas lembrando sempre, Luiz, há uma necessidade muito grande dos pais, em primeiro plano, cuidar da educação dos seus filhos e do carinho com seus filhos, porque é através dos nossos cuidados que nós teremos um futuro melhor.